Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado. E eu estou gravando esse programa na quinta-feira, que é dia de finados. Portanto, essa semana nós lembramos, pelo menos lembramos mais, algumas pessoas lembram mais dos seus mortos, daqueles que se foram. Essa data era uma data pagã, de homenagem aos mortos, celta, no meio das florestas, as homenagens que se faziam. E depois a igreja católica se apropriou, mas homenagens aos mortos sempre houve na história da humanidade. A morte é algo que está presente, com a qual nós cruzamos sempre em nossa existência e será sempre o fim de todos. Então a morte é um tema importante de ser falado, de ser tratado, de ser refletido, de ser estetizado, através de poesias, músicas, filmes, como tantos são. Então nós temos um tabu na sociedade contemporânea de não falar de morte, de ter medo, de ter preconceito, de ter horror. Nossa, que assunto fúnebre, que assunto tétrico. Porém, a morte faz parte da vida. É algo absolutamente natural. E quanto mais a gente encara com naturalidade, com serenidade, mais fácil é atravessarmos lutos, mais fácil é atravessarmos a nossa própria morte, mais fácil é nós encararmos a finitude de maneira mais madura, mais consciente. É claro que o luto faz parte, é claro que a ansiedade diante da morte, principalmente do tipo de morte que possamos ter, é humano, é natural, porém, é preciso que a gente se nutra de ferramentas, de recursos psíquicos, espirituais, filosóficos, para encarar a morte de maneira natural. De maneira... Agora, mortes coletivas, como nós estamos tendo agora observado, agora sempre há, há mortes coletivas nas guerras, nos desastres naturais, nos tornados, furacões, enchentes e incêndios. Aliás, quanto mais a gente mergulha nessa crise climática, mais tragédias naturais vamos observando. E há aquelas tragédias que não são naturais, que são naturais também provocadas pelo ser humano, porque nós é que estragamos o clima do planeta. Mas existem outras piores criadas pelo ser humano, que são as guerras, são as matanças, são os assassinatos em massa, os massacres, que nós estamos vendo todos os dias. Então, essas mortes, a mim me parecem mais difíceis de serem digeridas, embora tenhamos também que encará-las, porque elas fazem parte de um planeta que ainda não se harmonizou, que ainda não encontrou os caminhos da paz, que ainda não encontrou os caminhos da concórdia, um planeta que ainda não sabe se relacionar com ele mesmo. Então, diante dessas mortes, o lamento pode ser, talvez, mais coletivo. Quando nós perdemos um ente querido, um ente muito próximo, a nossa dor é profunda, nós vivenciamos um luto profundo, mas podemos também ter esses lutos sociais, coletivos, humanos, por essas violências, por essas mortes coletivas que nós vemos todos os dias no noticiário, e que, enfim, não importa de que raça seja, de que etnia seja, de que quadrante do planeta seja, seres humanos que estejam morrendo em sofrimento, em guerras, em fome, como refugiados também, quantos morrem como refugiados nos mares, isso deve causar em nós uma empatia, uma compaixão, uma tristeza, um luto que não pode, não deve nos adoecer, não deve nos desesperar, porque sabemos que isso faz parte ainda da nossa condição de humanidade guerreira, injusta, imperfeita, e nós temos que trabalhar para mudar isso, nós temos que nos engajar ao máximo de nossas forças diariamente para fazermos um mundo melhor, mais humanitário, mais solidário, mais compassivo, nós precisamos ser mais compassivos uns com os outros. E é claro que para encarar a morte com mais força, com mais serenidade, a espiritualidade é uma ferramenta importante, porque todas as formas de espiritualidade nos dão uma esperança, uma convicção, alguma brecha, para superarmos o luto, para encararmos a passagem com mais força. Então, de fato, a espiritualidade, assim como em outras questões da vida, doença, dificuldades materiais, enfim, tudo aquilo que nos acomete na existência, que não faltam sofrimentos, não faltam momentos difíceis para todos nós, seja de que condição social formos, de que quadrante da terra habitemos, mas sempre sofremos alguma coisa no mundo, na vida, e a espiritualidade é uma âncora, é uma maneira de superarmos a parte mais difícil, de caminharmos com mais serenidade e segurança. Essa semana, eu recebi um pedido de uma jornalista de Belo Horizonte, e que ela me pediu para eu escrever algo sobre finitude e espiritualidade. E eu escrevi, eu vou compartilhar com vocês, porque, assim, tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Eu escrevi o seguinte, finitude é a única certeza da vida, e a espiritualidade abre brechas para não entendermos a morte como fim, mas como continuidade, recomeço, renovação. Podemos falar em espiritualidades, no plural, porque há muitas, as que estão conectadas às diversas tradições religiosas do planeta, e aquelas que hoje se querem livres, desconectadas de uma religião específica. Praticamente, todas as formas de espiritualidade, são raríssimas as exceções, prometem alguma forma de continuidade da vida, seja de forma integrada no todo, seja na sobrevivência de uma individualidade espiritual. Nesse último formato, estão a maioria. O que se dá depois da morte são promessas, esperanças, convicções diversas. O que importa é que a porta para uma outra vida alivia a perspectiva de quem está partindo e de quem fica. Além disso, as tradições espirituais do mundo, desde os homens da caverna, têm sempre algum ritual, alguma atitude de homenagem aos mortos, de acompanhamento dos enlutados, de consolo e oração. É certo, portanto, que a adesão sincera a alguma forma de espiritualidade, nos faz elaborar melhor o momento da passagem e o luto que se succede. O pertencimento a uma comunidade de pessoas que partilham a mesma fé e estão como rede de apoio nesse momento, é outro fator que pode contribuir para uma morte mais serena e um luto mais fácil. Em todos os aspectos, a espiritualidade é uma forma de transcender a finitude. Pensam alguns que justamente o ser humano inventou essa possibilidade da vida após morte como meio de sanar a angústia do nada, que é a perspectiva real do término na vida. Esses são os nelistas. Mas essa visão é da arrogância de poucos que desprezam não só todas as formas de fé do mundo, como ignoram que há muitas experiências de captação de um mundo espiritual em todas as épocas da humanidade. Elisabeth Kubler-Ross, por exemplo, fundadora da tanatologia, depois de todos os anos de acompanhamento de morimundos, morreu, ela mesma convicta, da continuidade da vida, relatando as evidências que encontrou em sua caminhada. Esse foi o texto, então, que eu escrevi sobre finitude e espiritualidade, alertando justamente para essa questão de que, de fato, a espiritualidade nos ancora, nos dá forças para enfrentar a nossa própria passagem e a passagem daqueles que amamos, de que ficam as saudades, as lembranças, e que se nós conseguirmos fechar bem o ciclo natural do luto, as saudades serão amenas, as saudades serão serenas, as saudades serão até gostosas, porque são patrimônios que nós levamos, quer dizer, as lembranças com as pessoas com quem nós convivemos, são patrimônios do nosso afeto, do nosso tesouro afetivo. Nesse sentido, é muito importante, muito importante que a gente tenha sempre o cuidado de estar de bem com todo mundo, de perdoar, de pedirmos perdão, de não deixarmos pendências, porque na hora que nos vem a morte, para nós, ou para alguém que amamos, estamos tranquilos, serenos, para fazer a passagem sem pendências, sem arrependimentos, sem lamentos, que não falamos isso ou aquilo, que não dissermos eu te amo, que não compartilhamos momentos bons, então é importante que nós tenhamos sempre isso. E eu vou ler para vocês, como sempre, algumas poesias, primeiro duas, em homenagem aos mortos, uma que é do Herculano Pires, que fala muito bonito, vida e morte, não procure-se no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra, a morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra, a alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Há que has de encontrá-lo quando num momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. Então, este é do grande espírita, filósofo, poeta, jornalista espírita Herculano Pires com quem eu convivi muitos anos, que foi um grande mestre e inspiração da minha vida. Aqui vai uma minha que eu escrevi anos atrás, Ode aos vivos no dia dos mortos, aos que se foram e que apenas toco com meus dedos sutis e que falam em silêncio e se mostram invisíveis, aos que meu coração presente, num ruflar de prece e numa lágrima sem sal, a todos os que choram na saudade, mas que espreitam atentos os meus passos, a todos, meu amor de eternidade. Num ponto do tempo, nossos dedos se entrelaçarão e nenhuma névoa densa se fará entre nós e seguiremos sempre de braços dados para mais acima. e gente, eu quero também compartilhar com vocês duas poesias, uma da maravilhosa Cecília Meirelles, que tem um livro específico que eu, pela qual eu tenho uma preferência, que é o livro chamado Cânticos, e tem uma sobre a morte. Tu tens um medo, acabar, não vês que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo dia, no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Que coisa bonita, né? Vou compartilhar com vocês aqui uma outra poesia de minha autoria, que eu gosto muito, que é essa que naturaliza a visão da morte como fazendo parte de um ciclo natural da vida. O tempo morre, renasce o tempo inteiro, reface o ano em janeiro, propondo a novidade de um roteiro. Da vida o tempo extrai a morte, da morte o tempo gera a vida, alterna-se o tempo em toda sorte, de chegada e de ida, de vinda e partida. O tempo é mestre dos destinos, com ele somos sempre peregrinos, carregando amores e saudade, em busca de uma eternidade. então ficamos por aqui, um grande abraço a todos e todas e que possamos homenagear serenamente os nossos mortos e encarar a morte com naturalidade. Vamos lá. Obrigado.